Camisa 10 Camisa 10 Camisa 10 Põe a bola no chão E no meio da turbulência vem com a solução Pra fazer ruim Você tira a lição E ganha o jogo de virada na racina Determinação Que a chuva não deixou de cair E fez até o vidro embaçar E mesmo assim Eu não deixei de seguir E muito menos de acreditar Reflete as minhas atitudes O meu apetite Tô pra vencer e sei que 19 não é 20 Eu faço o meu e quero que todos os brother conquiste Enquanto a mente máquina no plano seguinte Uma vez desacreditarão do nosso time Hoje o elevo tá montado Cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Uma vez desacreditarão do nosso time Hoje o elevo tá montado Cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Eu faço o seu cavalo e as madame implorando no convite Eu faço o seu cavalo e as madame implorando no convite